Combinado. Não, combinado. Combinado. Olha só, olhando para esse mercado hoje, né, índices futuros de Nova York e também das bolsas da Europa, já vimos operando em alta desde o início da manhã, as bolsas aí dos Estados Unidos abriram aqui em uma alta bem significativa, permanecendo nesse terreno positivo. Aliás, NASA, que é totalmente diferente, como a gente viu nos últimos dias para trás. As asiáticas fecharam também nesse terreno positivo nessa manhã. Com esse mercado como está agora, né, tentando buscar uma recuperação, no terreno, né, mais, depois de uma semana tão volátil como a gente viu, ficando agora no terreno um pouco mais positivo. Como que você avalia? Você acha que os investidores estão com a expectativa para a inflação e taxa de juros estar um pouco mais tranquila, deram uma trégua em relação a isso? Qual que é a tua análise desse cenário? Ou seria somente aí realmente a oportunidade, né, porque no final das contas com tantas quedas seguidas, muitas empresas com boas entradas e teria então o investidor olhado para essas oportunidades nesse final de semana, que tende aí nessa recuperação global? Ou uma sexta-feira 13, vai. Ou para uma sexta-feira 13, inclusive, como a Paula está dizendo. Exato. Agora, eu acho que a resposta para isso é que não tem resposta, porque esse mercado, ele está realmente muito volátil, né. A gente, você tem um indicador que eu acho interessante, que é vários indicadores de sentimento, né, diferentes indicadores de sentimento aqui. Você tem o Fear and Greed Index da CNN, você tem o Bull & Bear de Financial Advisors, de Head Funders, enfim. Diversos indicadores de sentimento que estavam mostrando exatamente a mesma coisa. O mercado num modo pânico, tá. E aí, nesse modo pânico, assim, os fundamentos, eles acabam perdendo a referência, eles acabam não sendo tão relevantes. Nessa última semana, especificamente, onde você vê um crash aí de diversas criptos, por exemplo, o que que teve de novo, né, o que que teve de tão extraordinário, ou tão ruim, ou tão negativo, que já não tinha acontecido nas últimas semanas? Sinceramente, na minha opinião, nada, né. A gente viu as taxas de juros americanas, elas não têm subido já tanto, olhando para um mês para trás, elas já subiram, tá, já estão lá em cima. Elas não subiram mais. Teve um indicador de inflação, que saiu essa semana, que surpreendeu, veio mais forte do que o mercado estava esperando, mas mostrando uma contração. O último dado tinha sido 8,5 de inflação, olhando 12 meses para trás. Agora, quando a gente olha 12 meses para trás, em abril, foi 8,3. Então, desacelerou, o mercado esperava 8,1, desacelerou menos do que o mercado esperava, mas desacelerou, né. Então, aquela, o conceito, a ideia, ou a estimativa de muita gente que fala, olha, a inflação, ela fez pico em março e vai começar a desacelerar. Aparentemente, estamos on track. Talvez desacelere menos do que o mercado imaginava, mas estamos on track, tá. Então, assim, sinceramente, eu não vi nada de absurdo e o que a gente viu essa semana foi realmente um sell-off generalizado, indicador de sentimento mostrando extreme fear, ou seja, medo extremo e tudo mais. E aí, assim, a oscilação de um dia e de outro acaba sendo muito difícil de você explicar com algum fundamento ou com alguma racionalidade. Diria que sim, né, talvez alguns investidores aí mergulhando no mercado, aproveitando aquilo que pode ser considerado promoções, né, algumas empresas negociando mais barato do que está. E é interessante, né, porque o mercado de ações é o único mercado ou o único shopping, né, que você vai quando você vê menos 30, menos 40, você quer sair correndo, você fica morrendo de medo, né. Qualquer shopping que você vai, você vê menos 30, menos 40, você vai dar uma olhada, em que esse negócio aqui está mais barato e tal, porque, de repente, eu nem preciso, mas, né, só porque está mais barato eu vou comprar, né, e na bolsa não. Então, mas em algum momento isso acontece, né, alguns investidores começam a buscar algumas pechinchas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto